O cenário montado na praça da igreja trouxe um colorido a mais para o centro da pequena São Luís do Paraitinga. Mas foi a chegada de 10 toneladas de equipamentos de som e iluminação e uma equipe com mais de 80 pessoas que chamou a atenção de quem passou por aqui neste fim de semana. Uma produção quase cinematográfica que vai entrar para a história na próxima terça-feira. Aqui será gravado o primeiro CD e DVD em homenagem a um dos filhos mais ilustres da cidade. O compositor é o Pídio dos Santos, que completaria 100 anos este mês. A ideia surgiu de um dos filhos do artista. Eu estou atendendo um chamado. O Pídio me chamou, negão, vai lá e pede para todo mundo. E todo mundo aceitando. Então tem hora que eu ainda não estou com o pé no chão. Estou vivendo um momento assim, estou no planeta música. Caiu a ficha? Não. Este compositor ficou encantado ao conhecer a obra do artista que compôs a maior parte das músicas de Mazzaropi. Das mais de mil composições, algumas foram gravadas por cantores renomados e quatro deles fizeram questão de estar no palco para prestar esta homenagem. Nós seremos uma banda base com 10 músicos. Entre eles tem o Caíto Marcondes, Gabriel Sater, Gabriel Guedes, No Estopa, entre outros. E temos quatro convidados, que é a Fafá de Belém, o Zé Cabaleiro, Zé Geraldo e Renato Teixeira. Para mim está sendo super gratificante. Estou super realizado por fazer parte deste projeto. A maquete mostra como será feita toda a produção. Ao todo serão sete câmeras e uma delas ficará na torre desta igreja. Os casarões ao redor da praça irão compor toda a cenografia, além dos 16 bonecões tradicionais do carnaval, que serão espalhados por toda a praça. Para a gente é legal, né? Porque é uma diversão que a gente tem a mais na cidade, né? Uma pessoa que foi muito importante para São Luís do Pareitinga, então eu acho que é merecedor. A produção está sendo feita pelo grupo Bandeirantes de Comunicação, e a mulher do homenageado fez questão de ajudar. Coube a ela confeccionar 600 flores de papel para os enfeites do coreto, mas com a ajuda dos filhos. É muito merecida, sabe? Eu sempre falo que o Bandeirantes não foi só um grande músico, como fala, essas coisas. Ele foi uma grande pessoa, né? Então é merecido. Eu acho que não só ele, como outros compositores, músicos também, deveriam fazer. Principalmente a família, né? Porque é a família que mais se interessa. Aqui é os filhos que fazem, né? Porque eu já fiz muito. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar.